Um retrato das famílias brasileiras feito a partir dos registros civis de nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios. O IBGE divulgou hoje as estatísticas do registro civil de 2014. A pesquisa mostra que as crianças estão sendo registradas mais cedo em cartório. Os dados confirmam também a queda na mortalidade em crianças com até 5 anos entre os óbitos no país. Pai pela terceira vez, Roberto não perdeu tempo na escolha do nome do novo herdeiro. Breno Miguel. Com menos de um dia de vida, Breno Miguel já existe para o Estado brasileiro. O documento mais importante da criança, né? É a certidão de nascimento para depois ter tudo o resto. A certidão de nascimento é o primeiro documento do brasileiro. É com ele que a criança vai poder ter acesso a serviços públicos de educação e saúde, por exemplo. Por isso, é importante fazer o registro o mais cedo possível, de preferência antes de sair da maternidade. Nessa maternidade, o cartório fica dentro das instalações, o que facilita muito a vida dos pais. Medidas como essa ajudaram a reduzir no país o número de registros tardios. Aqueles feitos após 15 dias do nascimento ou 90 dias quando os pais moram a mais de 30 quilômetros de um cartório. Em 1974, os registros tardios eram 26,1%. 40 anos depois, apenas 13,2%, sendo a maioria com até 3 anos de atraso. Vem tendo essa diminuição dos registros tardios, principalmente naqueles grupos onde tem uma concentração maior, que é o grupo de 1 até 3 anos de atraso. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. Então, já é desesperado que essa queda dos registros tardios também favoreçam essa melhor qualidade do dado. A pesquisa do IBGE também mostra que nesses 40 anos, houve queda de mais de 91% no percentual de morte de crianças com até 5 anos. A redução da taxa de mortalidade foi cumprida pelo Brasil com antecedência no pacto firmado com as Nações Unidas por meio dos Objetivos do Milênio, que tem o prazo até 2015. Duas coisas são essenciais para que haja uma queda na mortalidade infantil. A primeira é a oferta de serviços públicos, que vem se consolidando desde a década de 80 até hoje. A segunda delas são os programas sociais de transferência de renda e os programas de atenção direta à população mais pobre. Porque enquanto o primeiro diminui a mortalidade infantil de uma forma ampla, os programas de transferência de renda, por serem condicionados, eles trabalham especificamente nas populações de mais difícil acesso.